Oi, amores! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje o vídeo é com participação especial de... Oi! Da... Minha filha! Levanta, mulher! Eu tô abaixada pra ficar da tua altura, sabia? Eita, como ela cresceu! Ela cresceu muito e eu não sabia! Hoje vai ser um vídeo especial! O que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje? Hoje vamos dar hidratação nos meus belos, meus cabelinhos. Vou hidratar o cabelo dela. E tem uma coisa que minha mãe nunca fez, isso vai ser a primeira vez que eu tô nervosa. Primeira vez que? A minha mãe vai alisar meu cabelo. Vou alisar o cabelo dela pela primeira vez. Gente, eu quero... Vai ficar o cabelo liso. Gente, depois vocês dizem... Ai, meu braço. Se o meu cabelo fosse liso pra sempre, se vocês iam ter saudade dos meus cachos? Eu ia, com certeza. Sério? O meu era cacheado e eu inventei de alisar, mulher. Não, mulher. Não alisa o teu, não. É só pra ficar diferente um pouquinho. Eu já sou acostumada com meus cachinhos lindos. Bora lá começar? A gente já tá na porta do banheiro, eita. Vou começar, né, hidratando. Vou mostrar pra vocês os produtos que eu vou usar. Aí depois eu passo secador e passo a chapinha pra alisar, né? Bora lá. Vocês vão acompanhar nesse vídeo. Vamos lá. Prontinho, gente. Já estamos no banheiro. Vou começar a lavar o cabelo dela. Hoje quem vai lavar é a mamãe, já que eu vou fazer uma hidratação mais potente. Que na verdade é nutrição. Deixa eu mostrar pra vocês. Não, pode soltar? É. Solta a trança. E os vizinhos estão escutando música. Eu tenho que falar um pouquinho mais alto. Ó. Espero que não saia no vídeo o barulho. Vou usar esse daqui, ó. Da Boticário. E a hidratação também. Nutrição, no caso, né? A máscara de nutrição. Vamos começar? Vamos. Ela tá com roupinha de praia maior. Pode ligar o chuveiro. Pode malhar meu cabelo? Uhum. Tu vai querer usar isso? Ó, gente. Isso. Eu tenho que me abaixar. Isso é de passar. Com shampoo. Vai. Olha aí. Deixa eu abrir uma boca. Nossa, ela tá suja. Tá gelada. Tá gelada, é? Um pouquinho. Ainda bem que hoje não tá dia frio. É. Hoje abri um pãozinho. Lavei até roupa de manhã. Eita, eu vou ter que botar a música no fundo, porque o som tá ficando alto. Olha, tá na chuva, na falha. Molhou? Vou passar o shampoo. Já passei shampoo pela primeira vez. Ela tá enxaguando. Aí eu vou passar novamente. E aí depois é que a gente coloca a máscara. E deixa alguns minutinhos. Colocar de novo. Pra lavar bem. Vai, vai lá que eu vou ficar na tua frente. Você não derreguiu o chuveiro? Ele demora pra desligar. Não é. Aí... Essa vez tu usou o negócio. Tá isso, velho. Agora, mãe, que tu me... Me amostrou esse negócio aqui. Rosa. Diz que coisar cabelo. Quando eu vou lavar o cabelo aqui, eu lavo sem isso. Eu acho que não tá cheiroso. Eu gosto de usar isso também. Toma. Quer passar ou passa? Tá fácil. Passa, amor. Pode passar? Pode. É bom que massageia, lava direito. Chega todas as sujeiras. Tá bom. Enquanto a máscara estiver no teu cabelo, aí tu toma banho. Aí a gente já mostra quando estiver terminado. É tão cheiroso esse produto. Pois atrás também ele se toma. Eu não tô conseguindo. Não, não. Pode enxaguar agora. Pode enxaguar? É, enxagua bem pra sair toda a espuma. Cuidado no ombro. E agora eu vou colocar a hidratação. Tá bom. Prontinho, gente. Já saímos, né? Do banheiro. Ela tomou banho também. Eu já pintei o cabelo dela. Ela tá super mega ultra hidratada. E grande também. Quando alisar vai ficar maior ainda. Aí vou passar um protetor térmico agora pra poder secar. Eu não vou usar escova. Eu vou secar assim, sabe? Só por cima. E depois eu passo a chapinha. Que aí sim vai alisar. É só uma vez perdida. É porque chapinha estraga cabelo. Sabia? Sabia? Ainda bem que não fui eu. Gente, não fui eu que tive essa ideia não. Amanhã falou assim. Oi, amanhã eu vou fazer uma hidratação no teu cabelo e alisar. Ela que falou. Eu? Mas só dessa vez que vai usar chapinha. Só uma vez. Das próximas vezes faz só a hidratação e deixa o cabelo natural. É, aí eu passo o secador e deixo ele bem natural. Bora lá. Gente, eu adoro quando passa o negócio porque fica bem quentinho. Meu cabelo é manho. Uhum. Enquanto isso eu vou jogar um pouquinho. Eu vou jogar um pouquinho. Gente, eu já comecei a passar a chapinha no cabelo dela. Aqui a parte de trás. Tu tá achando o quê? Eu não tô me reconhecendo. Não tá se reconhecendo? Não. Eu vou passar aqui agora. E esses pitósinhos? Tá se achando bonita? Quando eu tiver nove anos eu vou fazer de novo. Mas tu vai querer alisar não, né? Tu tá falando de passar chapinha e depois voltar os cachos? Ou passar aqueles produtos pra ficar liso pra sempre? Não, passar e depois voltar os cachos. Fazer isso que eu tô fazendo, né? Ah, sim. Eu prefiro meus cachinhos. Eu vi no Tik Tok que a menina nasceu com o cabelo cacheado. Voltou ali e até hoje tá atrás dos cachinhos. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Por isso. Eu só quero fazer uma e vai demorar agora pra... Tu tava com medo de eu te queimar, não foi? Mas por enquanto que demora esses dias eu só vou fazer hidratação com esse mesmo shampoo. Ah, mas como é que eu vou dormir? De Toca. Vai dormir de Toca. Oh my God. Tu não quer ir pra escola amanhã ficar bebida? Sim. Então? Eu falei assim, gente. Eu falei assim. Mas eu queria alisar com a gente e eu não vou gostar muito. Mas é bom alisar o cabelo. Será como é que minha professora vai dizer amanhã eu vou gostar com a minha professora do colégio? Gente, olha só. Tá de cabelo liso, mamãe. Trocou até de roupa porque ela falou que aquela não tava combinando. Não. Vira aí atrás. Bota o cabelo pra trás. Oh my God. Olha. Ih! Uhul! Olha. 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 Tá se achando com esse cabelo. Ah, querida. Tá se achando diferente? Tô. Eu gostei. No meu aniversário de nove anos eu vou alisar. Vai passar chapinha? É. E depois? Aí no outro dia. Ah, tá. Porque quando tu fala alisar parece que tu vai passar produto, mas não vai não. Não. É só alisar e no outro dia já tira. É, uma vez perdida. É. Tá grande teu cabelo, Vici? Não é, gente? Não é. E ela vai pra escola amanhã, sim. E eu quero assim. Eu sempre que não aliso o cabelo que não faço nada no meu corpo. É um dia normal. Aí eu peço pra não anoitecer logo, pra não ir na escola outro dia. Mas quando eu fiz alguma coisa que eu quero mostrar pra minha tia, pra minhas amigas, eu falo assim, Jesus, tomara que anoiteces logo e já já dá 4 horas, né, mãe? Já é mais de 4 horas. Já? Oh my gosh. Tô ansiosa, né? Vamos mandar pra vovó ver? Tu não disse que vai mandar? Cadê teu celular? Tá ali na sala. Ah. E vamos finalizar o vídeo, né? É. Foi isso, meus amores. Já deixa o like, se inscreve no canal e deixa uma nota de 0 a 10 pra o meu cabelo, ó. De 0 a 10, tá? Então vocês deixem aí, né, pra eu saber se vocês gostaram. Foi isso. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá notificações. E fica ligado no canal, porque minha mãe vai postar vídeo uma semana inteira. Eita, quem disse isso? Vem, você vai. Eu não tô sabendo isso, não. Outro dia ela vai, gente. Se esse vídeo bater muitas vezes na ação, ela vai passar uma semana, só uma, postando vídeo o dia todo. Ainda bem que não é eu que tô prometendo nada. Tchau, tchau, tá bom. Tchau, gente. Deixa uma nota de 0 a 10. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma